Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos aqui hoje um Redmi Note 9S, tá? Esse aparelho aqui, galera, o cliente está reclamando que ele não sai do símbolo, tá bom? Nesse reparo aqui, galera, a gente vai ver o que está acontecendo com ele, tá bom? O aparelho fica piscando e reiniciando o tempo todo, tá? Vamos estar abrindo esse dispositivo, ver qual que é o problema dele aqui, tá galera? Bora aquecer essa tampa, retirar ela, antes de começar o vídeo, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like, comentar e compartilhar, beleza? Então, bora aquecer essa tampinha aqui e retirar ela Esse aparelho aqui, galera, é de um cliente nosso aqui da cidade, tá? Vamos aquecer a tampa totalmente Vamos virar o dispositivo Esse aparelho, pessoal, ele tem um problema crônico na placa, tá? Muitas das vezes o problema pode ser esse problema crônico Só que antes da gente reparar a placa dele A gente vai fazer um reparo aqui Que alguns aparelhos que eu já fiz, deu certo, tá bom? Então aqui agora a gente vai jogar o óxido propílico Esperar adentrar na tampa Ó, a gente retira a espátula Vamos ver se a gente já vai conseguir colocar aqui esse plástico Não foi ainda Ótimo Ok Tira de aço Coloca um pouquinho de óxido propílico Ó Joga mais óxido propílico E aí, ó Lembrando que ele tem uma biometria nesse canto aqui Bora aquecer mais a tampa, tá, pessoal? Eu vou achar Today E aí E aí E aí E aí E aí Ó, beleza Vamos ver se agora vai soltar Vira Álcool isopropílico Perfeito, pessoal Aparentemente já tá solto, tá? Aí, ó Aqui você tem que tomar cuidado Por causa do flat, né? E aí, ó O aparelho está praticamente aberto Vamos aquecer ao redor da câmera Perfeito, ó Temos o dispositivo aberto Vamos retirar todos esses parafusos da parte de cima Pra gente ter acesso à placa e aos flex Tá ok? Tá ok? Tá ok? retiramos essa parte de cima a câmera saiu junto aqui é só puxar ela a gente coloca aqui de uma vez ó vira beleza galera agora desconectamos o flash da bateria beleza aqui agora a gente vai testar a entrada desse conector da bateria ver se ele tá tendo alguma alteração aqui na melhor voltagem dela tá então aqui a gente vai colocar aqui na escala de continuidade ó esse multímetro meu eu não sei porquê mas ele não mede ele na escala de continuidade então vou ter que colocar que ele tem a escala de diodos separado dele ó 471 469 milivolts a linha positiva está normal linha negativa a linha de dados a batide a linha de identificação de voltagem da bateria aparentemente está normal tá pessoal e vamos fazer um teste aqui na voltagem dessa bateria na escala de voltagem a gente vai testar a bateria do a bateria está me dando 3.7 essa bateria em tese está boa vamos conectar ela aqui no aparelho e vamos tentar ligar o dispositivo e vamos ver que seu aparelho vai iniciar o sistema em alguns casos quando você aquece o aparelho ele liga tá ó não ligou tá bom então ficou na tela da me desconectamos essa bateria desconectamos os dois flats e antes de mexer nessa placa pessoal fique bem atento antes de mexer nessa placa vamos ver se a bateria do cliente está com um problema isso mesmo mesmo ela dando uma voltagem aqui mostrando que a bateria está boa a gente pode cair na pegadinha dessas baterias você sabe muito bem você que vê o meu vídeo aí sabe sobre o problema crônico dessas baterias vamos ver agora vamos tentar retirar ela dessa forma se não conseguir a gente retira pelo álcool isopropílico dessa forma aqui é a melhor forma de tirar elas tá ok com os flex desconectados a gente vai fazer um a gente vai fazer dessa forma aqui ó desconectamos o flash da biometria e vamos levantar esse lado que já tá solto ó o que que a gente vai fazer vamos puxar ela e ver se ela vai soltar olha olha para não rasgar o flash toma cuidado tá gente fica ligado em tudo aí ó então bateria desconectada retiramos a bateria vamos retirar essa cola beleza que que a gente vai fazer aqui agora pessoal a gente vai dar um rasgo bem nesse canto aqui ó pega um bisturi dá um rasguinho aqui perfeito olha cirúrgico a gente vai virar e essa bateria ela tem né essas esses componentes aqui ó como vocês estão vendo ó tá vendo ela tem esses dois componentes vão fazer um jumper nesse componente aqui tá pessoal nesse componente aqui tá bom então vamos aproximar aqui a câmera e a gente vai fazer o jump aí tá ok viramos aqui e bora efetuar o jumper nesse componente eu vou acrescentar um pouco de fluxo ó perfeito e se esse procedimento não der certo pessoal o problema está no processador provavelmente tá bom e vamos ligar nossa nossa ferra de solda a beleza e cortamos o fio e olha o jumper está feito tá pessoal ó ó ó ó o jumper está feito ó tá vendo o jumperzinho feito ó e aqui a gente fecha a bateria ó tá vendo dessa forma e agora a gente vai testar o dispositivo olha agora tá bom aqui tá bom aqui tá tudo passei esse aparelho vai ligar o normal agora tá bom vamos ver se vai ligar Não ligando A gente vai analisar a placa dele Vimos que a linha Que conecta ali na bateria Está normal Então se não for problema aí da bateria Muitas das vezes o cara vai mexer Em um componente aí que não deve E acabando aí Danificando mais o aparelho Aparelhinho desse aí Se cai na mão de uma pessoa que não sabe mexer Acaba danificando a placa Sem precisar Vocês reparam que já apareceu os três pontinhos Embaixo Então se ele apareceu esses três pontinhos aqui Significa que o aparelho pode ligar Está ok E que o reparo é isso aí mesmo O aparelho ligou Tá Então Aparentemente O problema foi sanado Vamos colocar carregar Para ver se vai carregar Carregando O aparelho com 1.8 ampere Carregando normalmente Desconectamos O cabo de carregar E vamos desligar o dispositivo Aguarda desligar Desconecta a bateria Desconecta o flat Da biometria E os dois flats Aqui que fica por cima Da bateria Retiramos A bateria Fora Perfeito O que a gente vai fazer aqui Vamos alinhar Para ela não ficar alta E vamos colocar Fita dupla face 3M Tá Muito das vezes Pessoal Você vai levar o celular Seu para fazer reparo O cara coloca Uma bateria Primeira linha Sem precisar No seu celular Então aí Salvou A bateria Do cliente Aí Perfeito Dupla face Inserida Vamos fechar O aparelho A minha chave Está sem imã Ela perdeu O imã Aqui vamos colocar Os porafus Tá galera Tá galera Ótimo galera Vamos ver se o aparelho vai ligar Não vou colar a tampa ainda Vou deixar ele encostado Porque eu vou deixar o aparelho em teste O aparelho vai carregar A gente vai fazer um estresse No processador dele Fazer o teste de estresse E é isso aí gente Vamos testar o aparelho todo Antes de mandar esse aparelho para o cliente Então um reparo Que aparentemente Em tese simples Mas que poderia ser um reparo Muito mais avançado Ó Os três pontinhos aqui Deu isso aqui pessoal Deu os três pontinhos É porque o sistema carregou Então agora ele só está aguardando para ligar Aparelhinho lindo né gente Aparelho ligou Ótimo né gente Então provavelmente o reparo era isso Pessoal Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça pessoal De deixar o seu like Comentar Me ajuda aí também Beleza Se inscreve Olha se você está inscrito E detalhe Ativa o sininho aí também Para mais vídeos Beleza Valeu galera Tamo junto E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Galera Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo